Voltando, voltando, tem que saber ali Toma E agora? Vemo? Yes! Vemo Vemo Vai correr, vai correr meu filho Uhum Aham Sim, só dá pra colocar o boneco aqui Para, gata, eu tô me atrapalhando aqui no vídeo E agora? Oi, tudo bem? Sim Pra salvar você Meu! Não, não queria, eu não quero matar o filho Você não vai, morrida Deu Vem no boteiro Que isso parece uma cobra Então deixa eu ver a dica aqui Ah Começa daqui Começa do triângulo, bola Calma, já sei Não, não quero matar o filho 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 Agora eu vou anotar aqui no meu caderno Eu vou anotar aqui no meu caderno É tipo isso Tipo isso Cuidado do Nexus Ei, sei que a caneta é muito ruim Vem É esse Errado Não era E aí 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 Calma E aí 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 3 patos não, aumentou 4 4 patos 4 patos estou no olho agora eu vou tentar ligar aqui até agora o gato vai tentar ligar aqui araringalarão araringalarão o lixo baglifusa está cheirando ruim o que é isso? 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 eu sabia o vermelho ele é mais ou menos o amarelo é maior do que o vermelho ele fica assim o azul é o pior ele fica assim o verde é o maior ai foi pega o patrinho pega temos um empate de 4 e aí eu quero pegar aquele negócio lá eita gente eu dou 2 minutos